Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar de vários momentos em que Johnny Lawrence foi longe demais. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. As falhas de Johnny Lawrence fazem dele um personagem fascinante, mas o AC de Cobra Kai foi longe demais algumas vezes. Aqui estão alguns dos piores momentos de Johnny. Uma das primeiras coisas bizarras que Johnny fez na série foi quebrar o inalador de asma de Miguel Dias na primeira temporada da série. Não demorou muito para que Miguel entendesse como seria o seu treinamento de Karate com Johnny Lawrence depois de saber que Miguel tinha asma, Johnny simplesmente jogou o inalador de Miguel contra a parede. Naquele momento, Johnny queria mostrar para Miguel que um verdadeiro Cobra Kai não possuía fraquezas e aquele inalador, na opinião de Johnny, representava a fraqueza de Miguel Dias. Ou pelo menos uma delas. Convenhamos que o Miguel tinha muitas fraquezas naquele momento. Johnny só conhecia o caminho do punho como filosofia de Karate e até aquele momento e ele acreditava seriamente que Miguel poderia ignorar o fato de que ele tinha asma se agisse com força o suficiente. Embora o treinamento Cobra Kai tenha sido muito efetivo na vida de Miguel, o Sensei Lawrence ainda tinha muito a aprender antes de se tornar professor de Miguel e das crianças. Não muito satisfeito com isso, Johnny quase afogou Miguel na primeira temporada de Cobra Kai. Jogar o inalador de asma de Miguel contra a parede não foi o pior momento de Johnny Lawrence na primeira temporada da série, já que o treinamento de Miguel só ficaria mais difícil. Miguel mostrou na primeira temporada de Cobra Kai que ele aprendia as coisas rapidamente. Mas o treinamento de Johnny foi tão imprevisível quanto arriscado. Para completar o treinamento de chute, Johnny amarrou as mãos de Miguel e jogou o seu aluno na piscina, colocando Miguel em uma situação de vida ou morte. Lembrando que naquele momento Miguel não sabia nadar e ele precisaria usar apenas as pernas para retornar à superfície. Claro que Johnny nunca deixaria Miguel se afogar, mas deixar seu aluno amarrado em uma piscina foi um dos momentos mais irresponsáveis da série. Outra atitude infantil de Johnny Lawrence foi quando ele vandalizou o outdoor de Daniel LaRusso na primeira temporada da série. Quem é um verdadeiro fã de Cobra Kai sabe que o Johnny tentou ali explorar o seu lado artístico, pintando uma coisa não muito legal na cara do nosso querido Daniel. Outro momento que o Johnny foi muito irresponsável foi quando literalmente soltou os cachorros em seus alunos na primeira temporada. Se Johnny Lawrence treinar um aluno pode ser perigoso, Johnny ensinar Cobra Kai a dezenas de crianças pode ser ainda mais caótico. É claro que o treinamento de um verdadeiro Cobra Kai não seria tão calmo e pespicaz quanto as aulas do Sr. Miyagi para Daniel LaRusso. Mas Johnny Lawrence levou as coisas para o próximo nível antes do torneio El Valley. O sensei do Cobra Kai levou seus alunos para uma espécie de ferro velho, não exatamente o melhor lugar para treinamento esportivo, e soltou cachorros aivosos para persegui-los, como uma espécie de salve-se quem puder. Traduzindo, o exercício era simples. Sobreviver. E não havia regras. Para piorar as coisas, Johnny nem preparou seus alunos para o que iria acontecer. Outra coisa bizarra foi quando Johnny colocou fogo no pé de Miguel na terceira temporada da série. A recuperação de Miguel pode ter acontecido muito rápido, mas rendeu alguns momentos hilários entre ele e o Johnny. Ainda não se sabia se o Miguel voltaria a andar, e Johnny acreditava que poderia resolver as coisas com uma sessão de fisioterapia no estilo Cobra Kai. Muito bizarro. Uma das estratégias de Lawrence foi colocar fogo no pé de Dias, o que não funcionou. Embora nenhuma das estratégias iniciais de Johnny tenha dado resultado, esses momentos tornaram seu vínculo com o Miguel ainda mais forte. Sabemos que no final, Johnny Lawrence conseguiu exatamente o que ele queria, apesar de que eu não acredito que os fins justifiquem os meios. Outro momento muito irresponsável do Johnny foi quando ele literalmente colocou a Samantha para reprisar o papel de Tobey Maguire no primeiro Homem-Aranha. Nosso querido Johnny alegou que era uma atividade altamente segura, já que ele tinha colocado colchões lá embaixo, então se eles caíssem, eles iam atingir os colchões. Mas foi perguntado se nós errarmos os colchões. É óbvio que se eles caíssem daquela altura, nenhum colchão iria salvá-los. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal perguntando o que aconteceria se a Samantha tivesse caído, o que o Johnny diria para o Daniel. Alguns disseram que ele ia dizer que não estava nem aí. Eu não acredito nisso, porque apesar de se mostrar muito irresponsável em alguns momentos da série, Johnny já mostrou que ele realmente se importa com aquelas crianças. Crianças ou adolescentes de 30 anos, já que eles estão avançando a cada ano que passa e cobra cai e continua mantendo eles com a mesma idade. Brincadeiras à parte, sabemos que o Johnny é um grande sensei e que ele ajudou muitos de seus alunos. Mas realmente durante a série ele teve muitas atitudes infantis e irresponsáveis. Tão irresponsáveis que nos renderam boas risadas. Mas e você? Qual atitude de Johnny Lawrence achou mais irresponsável? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto